Salve galera, tô com o Glass Palette na Areca com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Saiu aí a atualização, né? Pelo menos aí a gente tem aí informações sobre ela, né galera? Vai lá, atualiza, se caso não saiu para você, se joga pela Galaxy, tá? Ela demora um pouquinho aí, a iPhone também pode demorar um pouquinho, tá galera? Não tem problema não, o evento só vai surgir aí, vamos ver o horário aí, né galera? Novidades da versão 1.2017, hein? Evento Canção do Sol e da Lua Val Jardim Oculto, onde o sábio habita em meio ao perfume das cerejeiras A alma dele está em desarmonia Pois a beleza da natureza está sendo destruída pelo espírito ancestral Nian Nossa, eu nunca nem vi esse Nian, né? Ajude o sábio e ele não será mesquinho com as recompensas, né? Explore a abadia do Sol Explore o... Explore, ó Espere o cair da noite em frente ao Nian sob o luar Além disso, não se esqueça de provar a Mulan Que você é o guerreiro mais abridor de todos, né? Todo ano tem essa... Outros, adicionamos o botão de suporte à tela de carregamento do jogo Já tem, faz tempo isso Eu só... eu não mostrei, né? Adicionamos novos estilos de modelos de moto Traje e mochila Hum... tá? Vários erros foram corrigidos, né galera? Beleza? Então vamos lá comentar Olha aí galera Então aparece aqui agora, tá? Olha aqui, ó Minha câmera tá na frente, eu acho Agora, ó Ela aparece aqui o... O negocinho de suporte, tá vendo? Antigamente você tinha que clicar aqui na... Aqui e segurar pra aparecer Eles tinham adicionado, porém agora... É... O botãozinho ele fica visível Sem você precisar fazer nada, né galera? Quando eu apareci na base Ixi, Maria Nem lembro o que aconteceu aqui da última vez Eu acho que eu tava no evento em cima do evento de Natal, tá? É... Tá, beleza Vamos ver aqui Invasão, não tem nada Volta o central de transporte Dá uma olhada aqui nos calendários No calendário da delegacia Canção da Lua e Sol Olha aí, ó Tá, é... O que vocês acharam da skin, galera? Tá, é... Beleza? O que vocês acharam da skin? Vamos pro próximo Asa do Draco Cadê a asa do Draco? Né, galera? Tá, comenta aí o que vocês acharam, galera? E olha a mochila Veio mesmo, hein, mano? Veio mesmo, mano Ainda como o prêmio principal, hein? Tá, 7 de Fevereiro Vai sair... É... As 9 horas Tá, galera? Ah... 7 de Fevereiro Acho que é só isso mesmo, tá? Então, normalmente Os eventos aí Eles saem às 9 horas da noite Tá, a moto Fantasma Foi isso que veio na minha caixa Do infinito aqui? Foi isso Do fantasma De bombardeiro, né, galera? Na caixa do infinito aqui Eu acho que eu não tenho Não tenho nada Perdi um monte de coisa aqui Tô entrando... Nossa Oxi O que é isso aqui? Voltura leve? Mano, vou entrar no meu aceitamento Pra ver o que tá aparecendo aqui, velho Não comprei nada Ah, minha caixa de aceitamento Deve estar lotada É, vamos dar uma olhada Mas é isso Deixa eu sair aqui do mapa Pra ver se teve alguma novidade Porém, a única atualização que teve aí Novas skins Vamos dar uma olhada aqui na... Na garagem, galera Pra ver se aparece alguma coisa Errada Tive assim Nada A moto eu já vi ali Não tem nenhum fantasma Não tem nada, não Galera Essas motos aqui Já... Estou no jogo Há bastante tempo Para tudo Caraca É, né A atitude diz Aqui, ó Asa do dragão Tá, galera Do norte Nômade É só isso mesmo Tá Acredito que não mudou Nada não Sabotador A skin A gente já viu ali Como é que vai ser A gente já viu Nem precisa dar É... Olhar ali No guarda-roupa Não Sai no mapa Eu acho que não mudou Nada Traje Pode aparecer Algum novo evento A mochila aqui Nada de novidade Assim se apareceu Alguma coisa Que passou batido Vai cadar As mochilas Aí Sai aqui Mas eu acho que não mudou Nada não Só esperar mesmo Saiu a atualização Expletar o jogo E esperar o evento Chegar Às 21 horas Né Vamo lá Beleza É isso mesmo Tá, galera Não apareceu Nenhum evento Aqui Novo não Às 9 horas da noite Tô gravando aí Às 11 horas da manhã Né Então às 9 horas da noite Aí a gente vai tá em live Né Ah Vem assistir a gente Aí, tá, galera Depois eu vou fazer o corte Aí Postar como vídeo Né E tudo mais Porém Você pode tá Ah Olha Você pode tá acompanhando A live Nos 9 horas da noite Lá na hora que sair O evento Tá bom Então é isso Galera Ficamos por aqui Obrigado pela sua presença No canal Não vai embora Com o like Não Deixa o like O grande O grande Fábio O Santos Também Ele me mandou Aqui Enquanto o canal Atingir 30 mil inscritos Tá Ele vai fazer um sorteio De um Ele vai mandar No caso o valor Pra eu realizar Um sorteio De 100 reais Cara Uma pessoa só Ganhará 100 reais Em um sorteio Tá Tá lotado Aqui Aí Eu peguei Foi lá Pra Caixa de mensagens Tá Tem esse bug O grande Jota Que faz bastante É Que Até se você não quiser Fazer o bug Você faz Que nem eu aqui Eu nem Fui fazer Ali Pô Eu acabei fazendo Eu passei Algumas expedições Aqui Né Eu não vi Que tava lotado Ali Vai tudo pra lá Deixa eu ver Não vai agora Olha lá Foi tudo pra lá As molas Já vindo pra cá Beleza Então tamo junto Valeu Grande abraço E fui Tchau 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 Tchau